Antes de iniciar o vídeo, se você quiser a camiseta que eu uso e hoje não vou precisar levantar, mas está aqui Acesse o site da Mandala As blusas estão com 20% de desconto, não perca essa oportunidade que é por tempo limitado O link está na descrição O All Go For Go de GameHall Veja Vitor Miller fazendo live de jogos do Steam e diversos clássicos todas as quartas e sextas a partir das 8 da noite Para mais informações, o link está na descrição Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e hoje vim dar uma notícia muito bacana para vocês Que o canal nesse mês de outubro vai passar por grandes transformações Tanto nos bastidores quanto no conteúdo que vai vir para vocês Os quadros antigos vão ganhar nova roupagem, vai vir novos quadros também A gente vai ter uma nova vinheta, enfim, o canal vai ter uma mudança bastante significativa dessa vez Já que vai ter uma mudança significativa, nada mais justo que ter um react, né Que é ver os vídeos antigos do canal para eu ver a evolução deste ser humano aqui O Vitor Miller acho que evoluiu bastante pelo que eu estava vendo aqui dos vídeos antigos Eu fico até impressionado Então vamos lá, vamos começar Essa é a vinheta antiga da GameHall, né Eu me lembro que muita gente me perguntou qual era o nome dessa música Mas eu não sabia qual era Nossa Caraca, eu estava muito tímido nesse vídeo Não, olha esse cabelo Não, eu me lembro que esse cabelo eu tinha odiado esse cabelo Porque o cara lá tinha feito tudo errado Meu cabelo, uma coisa meio ridícula Não, tudo bem, já deu aqui para ver Nossa, esse foi o primeiro vídeo que eu, se eu não me engano, que eu gravei para o canal E a ideia dele era falar sobre que teria um gameplay e depois teria uma videoanálise Só que acabou não dando certo, aí eu comecei a focar nas videoanálises e não no longplay Aí muito tempo depois eu fui fazer as famosas lives que eu faço toda segunda-feira hoje em dia Agora vamos ver aqui a primeira videoanálise que eu fiz no canal Que foi do Sonic 1 do Mega Drive Clássico Nossa Lendário Único Revolucionário Qual outra palavra você usaria para descrever esse divulgo? Se liga em nosso vídeo review de Sonic the Red Rock para Mega Drive Ah, moleque, eu lembro de tudo Não, vou dar um pause aqui no vídeo Muita gente falava assim, Vitor, eu ficava assustado com a pessoa Porque eu também, eu falava assim para a câmera, né Mas isso, sabe por que eu gravava tão perto da câmera assim? Porque eu não tinha cenário Então como eu não tinha nenhum cenário para botar, eu falava, vou botar um extreme close-up Só que isso assustava as pessoas E um amigo meu que é ator, ele me explicou assim, Vitor, a câmera amplia os movimentos Então você tem que tomar cuidado na hora de você ser expressivo E você é naturalmente muito expressivo Mas quando você fica perto da câmera É quase o Sonic Adventure 1, né Não, realmente as pessoas evoluem, né Vamos ver, vamos botar um pouco aqui o vídeo lá para frente Vamos botar aqui um pouco da parte do desenvolvimento Minha voz estava diferente, né Começou uma grande movimentação dentro da série japonesa Para criar um jogo mais rápido e um personagem tão carismático Ou até mais que o mascote da concorrente O Mario Eu assisto a seus videoanálises um trilhão de vezes Tudo bem, tudo bem Então vamos aqui agora para o próximo vídeo O próximo vídeo então vai ser o detonado do Sonic 1 do Master System Esse daqui eu botei 23 de janeiro de 2014 Nossa, 2014 já tem 3 anos, quase 4 já, né Vamos dar play aqui Olha como eu estava gordinho, caraca Eu estou aqui hoje para fazer um long play Qual jogo eu vou jogar? Hum, eu vou jogar Sonic the Hedgehog para Master System Em homenagem a minha amiga Teca Ela é viciada neste jogo Vamos começar Caraca, eu me lembro muito disso Muito bom, muito bom E você vê que eu era muito menos Desenvolto nessa época, né Não que eu seja um exemplo de desenvoltura hoje em dia Mas nessa época eu era mais Gravadão, né Porque eu acho que quando a gente está começando no YouTube A gente conversa com a câmera e não sei o que A gente fica mais Pô, não sei o que Ai, que saudade Nessa época o cenário era diferente Porque eu morava no Recreio dos Bandeirantes Que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né Depois dessa época eu me mudei para o centro da cidade Que era onde tinha aquele cenário Em madeira E agora eu estou aqui em Ipanema Que o cenário é o meu quarto mesmo Vamos para o próximo vídeo Vídeo análise do Sonic 3 Knuckles Eu me lembro que eu tinha achado essa vídeo análise Do tipo assim, sensacional E que era um vídeo absurdamente incrível E assim, hoje em dia eu ainda tenho bastante orgulho dele Porque na época foi muito difícil fazê-lo E modéstia a parte Eu gosto muito das vídeo análises Desse canal aqui Eu acho que os trabalhos Eles são muito, muito bacanas Mas vamos ver aqui A vídeo análise Olha como eu estava gordinho aqui Na vídeo análise do Sonic 3 Knuckles Eu começava assim, né Do tipo, pá A maioria dos fãs consideram este o melhor jogo da era clássica Uma mega aventura é dividida em dois jogos O dobro de fases e o dobro da diversão Se liga Em nossa vídeo análise de Sonic 3 Knuckles Para Mega Drive Caraca, essa vinheta Eu nem lembrava dela Essa vinheta tinha sido feita pelo Wellington, né Um abraço para o Wellington Eu tinha adorado ela Eu me lembro que ele me mandou sem áudio nenhum Quem botou os áudios, a musiquinha ao fundo E todo o... O Side Effects fui eu mesmo Pegando da própria série Sonic Pelinho de Lico aqui Agora indo para a primeira live que eu fiz aqui no YouTube Porque até então eu fazia lives no Twitch Que aliás, é uma época que deixou muitas saudades Não tem nenhum registro, não tem nada gravado Que é uma pena Mas as lives do Twitch era uma época, sim, muito boa Que realmente deixou saudades Mas, eventualmente, as lives do YouTube vieram preencher esse vazio E é muito mais vantajoso fazer no YouTube mesmo Por isso que eu faço E elas ficam gravadas e tudo mais E aí eu me lembro que a primeira Que a primeira live que eu fui fazer no YouTube Eu estava testando a live, etc Então, de repente, eu vi que eu estava no ar E tinham quase 100 pessoas me assistindo Eu falei do tipo E agora? Agora vai ter que fazer uma live E eu todo errado, com barba para fazer? Não, olha só E eu nem lembro se estava vendo um vídeo do caso de família do SBT Que era uma polêmica que tinha dado lá Aí eu fechei Aí eu fazendo careta aqui Nossa, você vê a diferença, né? Eu nessa época aqui Eu estava com 30 quilos a mais, né? Como eu sou grandão, eu tenho 1,87m 30 quilos não parece tanta coisa, né? Mas eu estava com 110 quilos aí nesse vídeo que você está vendo E a ideia era mesmo do tipo assim Testar a live para depois vir fazê-la Mas como eu já estava no ar Eu tive que fazer meio que direto Esse aqui é o Sonic Battle com o Emerald Né? Isso daqui foi logo que eu me mudei para o centro da cidade aqui do Rio de Janeiro Eu morava na Cinelândia Vamos ver aqui Eu dublando os personagens assim Eu até hoje eu faço um pouco disso, né? Beleza, eu acho que tem alguma coisa errada Vamos tomar cuidado na hora de seguir ele Eu tenho realmente o maior pressentimento quanto a isso Beleza, beleza Então galera, esse foi o react aos vídeos antigos do Planeta Sonic Se gostou do vídeo Se gostou do vídeo não deixe de dar o seu gostei E compartilhar com os amigos E agora o meu gato apareceu aqui para encher a paciência Sai daí, Lico Se gostou do vídeo não deixe de dar o seu gostei E compartilhar com os amigos Além disso, não deixe de apadrinhar a gente no Apoia-se Faça o nosso sonho em ter vídeos diários e se tornar realidade Também não deixe de acessar nosso site e nossas redes sociais Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic Um abração, galera Até o próximo vídeo